Gente, eu fui ler isso aqui. Chama o Douglas Fernandes aqui de volta. Ô Douglas, ah, você tá de brincadeira. Os caras furtam de tudo, é cada um. O que o cara furtou dessa vez? Eu tô acreditando não. Chinelo aí, novo não? Cadê o chinelo? O que, não acredito? É impossível, o cara furtou o chinelo. Não, ele é bastante abusado, viu Branquinho? Porque segundo informações da polícia, ele estava preso pelo mesmo crime de furto até o dia 11 agora deste mês. Saiu da cadeia com uma tornozeleira e voltou a furtar ali na região da 44. Esse é o momento em que ele leva ali o chinelo que estava na exposição nessa loja lá na 44. Só que antes disso, ele já tinha voltado nessa loja. Só que aí o dono observou novamente essas imagens, desconfiou e descobriu que ele era o rapaz que estava furtando chinelos ali na 44. O tenente Kleber está aqui com a gente, que é do batalhão do Terminal. Vai conversar com a gente ali, que faz toda a segurança da região da 44, porque é um cara de pau, né, tenente? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite ao pessoal que está em casa. Ele é um grande cara de pau, porque ele foi liberado no dia 11, quarta-feira, e no sábado ele foi ali e cometeu esse furto. E não satisfeito, ele voltou na data de hoje, só que aí a gente conseguiu prender ele através do monitoramento de câmeras que tem ali na região da 44. Agora, essa mercadoria que ele roubava, por ser até um valor pequeno, era para quê? Para sustentar o vício? O que que era? Ele tem passagem por uso de drogas, com certeza para utilizar aí no vício dele. Ele estava, como eu disse, ele estava preso, foi liberado a condicional mediante uso de tornozeleira, e mesmo utilizando a tornozeleira, não era o suficiente para que inibisse ele de cometer essas práticas aí. Agora, tenente, a gente observa nas imagens que ele é bem tranquilo, né? Toma ali, eu acho que um refrigerante, fica ali dando, tipo, né, não estou fazendo nada, né? Porque você também. Aí ele, de repente, pega o chinelo e sai da loja. Sim, esse vídeo aí, ele é um vídeo de mais ou menos um minuto e quinze. Então, ele demora todo esse tempo observando ali, tomando um suquinho refrigerante e aproveita o descuido, a oportunidade para cometer o furto e sair dali da loja. E esse tipo de furto, né, pequenos, são constantes ali na rua da 44, porque eles aproveitam justamente ali, ó. A exposição está no local ali de fácil acesso para esses bandidos. Sim, a gente tem um problema ali, o maior problema que a gente tem ali na região da 44 é o uso de drogas e também a questão do furto. Só que a 44, ela é monitorada, a polícia tem monitoramento, as lojas, os shoppings têm monitoramento. E a prisão dele hoje foi graças a uma troca de informações, porque ele foi em outro shopping, e foi flagrado em outro shopping, os seguranças já tinham a imagem dele e foi avisado que ele estava na região. E por coincidência, ele passou no outro shopping e por coincidência, ou pela facilidade que ele teve da outra vez, ele voltou no mesmo shopping para furtar. E foi lá que a gente conseguiu pegar ele. Tenente, interessante que os comerciantes, né, eles têm também seguranças que fazem ali o monitoramento dessas lojas e eles se comunicam entre si, né? Na verdade, a gente tem grupos de segurança. A gente tem ali hoje 31 grupos de segurança. Então, é segurança, é grupo de segurança por rua, avenida, shopping. E esses grupos a gente conversa ali nos grupos, conversa com segurança, conversa com os empresários e qualquer informação ali interessante pela questão da segurança, ela é repassada e as pessoas ficam de olho. Então, nesse tempo que a gente começou isso aí, foi em fevereiro do ano passado, a gente já prendeu vários delinquentes através da ajuda da própria população. Tenente, muito obrigado pela participação, né, Branquinho? Parece uma coisa boba, mas não é, viu? Porque os comerciantes, infelizmente, eles sofrem com esse tipo de ação ali na 44, mas o pessoal do batalhão está ali pronto para atender todo mundo e usando a tecnologia a favor do bem. Muito bem, obrigado, Tenente Kleber, Sargento Wallace, todo o pessoal do batalhão de terminal. Valeu, Doglão. Daqui a pouco, a gente volta.